Oh, meus amigos, é mais uma canteira atravessando as fronteiras do meu Brasil, minha gente! Pela estrada vou rodando e cantando esta canção, conduzindo a boiada, vou rompendo de caminhão. Mas comigo fica sempre machucando o coração, o repique de um berrante ecoando pelo sertão. Adeus minha mula, pai, adeus, adeus meu alação, adeus tempo que passou, adeus, adeus poeira no chão. Adeus minha pionada, adeus, adeus tempo já passado, no expresso boiadeiro eu sozinho levo meu gado. Adeus minha mula, pai, adeus, adeus meu alação, adeus tempo que passou, adeus, adeus poeira no chão. Adeus minha pionada, adeus, adeus tempo já passado, no expresso boiadeiro eu sozinho levo meu gado.